Eu não estou brincando! Eu também não estou brincando! Grita! 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 Que por tua causa! Por carinho! Onde é que a tua amiga está? É lá! Nossos pais! Um traste! Nós somos um traste! Responde! Falar o que é que você vem fazer aqui? Eu vim aqui buscar! Calma! Vai pra casa! Ah! Ah não! O que? O que? O que? O que? Abre aí! Ai não! Vem aqui! Eu estou mandando! Eu estou mandando! Vem aqui! Para! 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 A hora de vocês se ligarem e sair dessa casa direto para o asilo! Que é o lugar onde vocês devem estar! Pede desculpas! Pede desculpas para os seus avós! Não peço porcaria nenhuma porque é verdade! Pede desculpas! O que é? Vai me bater agora? Vai! Cala! Cala essa boca imunda e pede desculpas para os seus avós! Pede desculpas! Eu não consigo ir! Para! Ai! Que ordem de você! Eu estou na vinheta feito isso! Ai! 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 Para! 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 Eu vou meter a mão na sua cara, seu tio! Vai! Sai daqui! Sai daqui! Sai da frente!